ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Olá, hoje o Jornal em Tempo destaca o abandono do terminal pesqueiro de Manaus que custou 17 milhões de reais. A capital é marcada por protestos violentos por causa da enchente, que já deixa 28 municípios em situação de emergência. E mesmo com esses problemas, Manaus está sem prefeito. Quem assume é um juiz de direito. Tem os preparativos para a festa do Boi Garantido logo mais no Sambódromo e o resultado da disputa entre Rio Negro e Faixe pela semifinal do Campeonato Amazonense de Futebol. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os contribuintes devem ficar atentos. Na próxima segunda-feira encerra o prazo para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Em todo o Brasil são mais de 25 milhões de contribuintes. 18 milhões já declararam o Imposto de Renda. No Amazonas, mais de 74 mil pessoas ainda não fizeram o procedimento. É preciso ficar atento, já que o prazo termina na próxima segunda-feira, dia 30. Quem não fizer a declaração pode ter problemas com a receita. Se você faz sua declaração com atraso, você vai pagar uma multa de R$ 165,74 até 20% do Imposto de Renda devido. O que a gente sugere é que se você não tiver todos os dados, você faça sua declaração até o dia 30 e depois corrija, faça uma retificadora, que nesse caso você não paga a multa. Devem declarar aquelas pessoas que receberam em 2011 rendimentos acima de R$ 23.499,15. O site da Receita Federal para mais informações é www.receita.fazenda.gov.br. E ainda nesta edição você vai ver o Terminal Pesqueiro de Manaus está em situação precária e o novo abandonado. O resultado de Rio Negro e Faixe pela semifinal do Amazonense. Os preparativos para a festa do boi garantido logo mais no Sambódromo. E ainda os protestos e perdas por causa da enchente no Amazonas. Fim de semana prolongado e muitas pessoas deixaram Manaus para aproveitar o feriado do Dia do Trabalhador no interior do estado. Na barreira o fluxo de veículos é considerado normal, mas mesmo assim já tem gente deixando a cidade. Este advogado vai descansar com a família no sítio. É uma válvula de escape, você trabalha a semana toda e é uma forma de você se desestressar um pouco. Os taxistas que fazem transporte intermunicipal passam por vistoria da Açã. É o estado do veículo, questão do sim de segurança, a capacidade de transporte do automóvel, no caso, não pode ultrapassar a capacidade de transporte. A nossa estrada não está dando muita segurança para a gente, mas a gente dirige com cautela, a gente que já conhece. Agora tem pessoas que não conhecem e geralmente ficam no prego de pneu, aquele negócio todo, porque a estrada realmente está horrível. No porto da Seasa, na zona sul de Manaus, o movimento também é pouco. Cinco balsas realizam a travessia de carros e pedestres. A Superintendência Nacional de Portos e Hidrovias estima que até segunda-feira, 1.200 veículos passem por aqui. Já na rodoviária o movimento é intenso. Daqui, ônibus saem lotados para cidades como Rio Preto da Eva, Manacapuru e Presidente Figueiredo. Quatro horas de viagem, Manaus e Itacoatiara. Sempre atento aí aos perigos da estrada? Com certeza. A estrada é um pouco perigosa, muita curva, tem uns buracos, mas a gente está sempre atento, andando devagar, com cuidado. Nós vamos aproveitar num sítio, tirar a saída de sufoco da cidade. E quem também pretende ir para algum município do interior do estado, é bom garantir a passagem antecipada e não deixar para a última hora. No final de semana, sempre dá muita gente, já fica complicado, quando chegar na semana da hora e conseguir a passagem. É bom mesmo, é comprar antecipada. É comprar antecipada, é muito mais melhor. É, e quem também aproveita o feriado fora de Manaus é o prefeito Amazonino Mendes, que só deve retornar na próxima quarta-feira. O motivo da viagem de Amazonino não foi divulgado pela assessoria. Quem deveria assumir a prefeitura é o presidente da Câmara Municipal, vereador Isaac Tayar. Mas assim como os demais vereadores, vai concorrer à reeleição e não pode assumir o cargo no executivo. Por isso, quem fica no comando da cidade é o juiz mais antigo, Lafayette Carneiro Vieira Júnior. Esta já é a segunda vez que o magistrado assume a prefeitura, em menos de duas semanas. Ainda hoje, a cheia na capital e no interior do Amazonas. Já são mais de 43 mil famílias atingidas. E depois do intervalo, o abandono do Terminal Pesqueiro de Manaus, que custou 17 milhões de reais. A gente volta já.